1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 A ponta atrás. Vamos, 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 vamos. O que você acha, mamacho? Eu não me mandei. Não, não é? Não. Não, não é? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pai treco, mas eu não vou fazer o que você está fazendo. Seja de me. Hum, desco. Hum, desco. Hino toco. É difícil acompanhar aquilo. Justo rindo, gente. E aí, eu vou entrar em breve. Quando ele vira ele vira, vira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Viva aqui vivo? Ah! Cunha vivo? Você já caiu na bumbunja. Não está vindo casa, sabe? A casa! Viva aqui! 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 Amei o chãozinho, o chãozinho, o chãozinho. O chãozinho vem daqui pra mim. E aí, a minha mão aqui no chãozinho, a minha mão é hollow. Toa, toa, toa.